saudações musicais tudo bem com vocês bom você que me acompanha aqui tá pensando em comprar um instrumento assiste esse vídeo até o final que eu vou dar várias dicas na hora de escolher um instrumento e que é muito importante observar quando você tá nesse processo de escolher um instrumento né vou deixar o violino aqui de lado não fica com a viola é que é um instrumento que é muito parecido com o violino né ela é maior tem alguns vídeos aqui no canal que eu explico qual é a diferença mas basicamente é um instrumento que ele é maior e tem uma dificuldade extra também tem um vídeo que eu falo só de escolher viola pelo tamanho eu explico assiste aqui vou deixar aqui na descrição mas eu queria falar hoje agora você vai comprar um instrumento que que você precisa prestar atenção Ah eu quero uma marca eu vi a viola Mavis eu vi uma viola Eagle tem muitas violas Eagle tem blunder sei lá hoje em dia tem várias marcas né qual é a melhor marca Hoover tem sei lá enfim roiden é acho que é isso enfim qual a melhor marca qual que eu compro que que eu preciso eu vou resolver vou conversar sobre tudo isso hoje então fica bem atento que eu tenho várias dicas para falar primeira que eu primeira dica que eu daria assim no geral é a mais importante é a dica e quando você for comprar um instrumento precisa entender que esse instrumento quando ele vem da fábrica que alguém sei lá pegou da Eagle aí se importou lá da China chegou instrumento em casa esse instrumento não tá pronto para tocar Rodrigo mas eles falam que vem com cavalete que vem com corda vem prontinho para tocar é assim você vai conseguir tocar né mas é uma coisa que o carro tivesse só com aqueles pneuzinho que tem um de estepe fino que tem um carro que tem uns estepe fino sabe imagina um carro com os quatro pneus é mais ou menos assim o carro vai conseguir sair da concessionária mas não vai funcionar direito tá bom o instrumento ele vem assim então quando você vai pesquisar um instrumento ah eu vi que tá baratinho lá vou importar da China vou comprar no Brasil no mercado livre eu vou comprar todos esses instrumentos eles não vem ajustados né esses instrumentos que que não vem com essa peça aqui essa peça aqui tá vendo de madeira bem clara essa peça aqui não vem não vem ajustada essa aqui também não vem ajustada então é muito importante você levar a um profissional que faça esse tipo de ajuste ou você vai comprar já ajustado depende de cada cada vez da sua preferência se você se tem algum luthier perto de onde você mora para você chegar e levar na mão dele é ou passar pelo correio mas geralmente a gente prefere entrega aí mas olha tá aqui meu instrumento quero que você ajuste ele direitinho e o que são essas coisas que faz o ajuste né quais são esses detalhes que aparecem primeiro essa peça que se chama cavalete né essa peça aqui essa é uma peça que ela é solta é uma peça que você até compra ela separado mas é um ajuste é uma coisa assim muito delicada é é é leva um profissional você não vai conseguir fazer esse ajuste em casa quando a gente eu sou músico já tenho bastante experiência em alguma situação de emergência a gente faz algum tipo de ajuste mas não é um ajuste profissional não vai ficar bom não vai ficar assim por cento tem várias coisas que são importantes primeira coisa que eu diria vocês podem ver aqui a consegui olha ele tem uma cada corda até uma altura diferente cada corda tem uma distância diferente aqui ó a gente vier e medir deixa eu ver se eu tenho aqui 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 esse instrumento aqui é paquímetro só para medir na verdade você não vai conseguir ajustar o instrumento só porque você tem isso em casa não vai não vai é difícil mas eu estou explicando para vocês como funciona e aquele tem uma altura né então cada corda que fica mais fácil de ver cada corda tem um ajuste diferente aqui eu tenho uma altura de quase quatro milímetros aqui cinco milímetros e meio aqui seis quase seis e meio e aqui seis eu pego o violino é diferente o ajuste o violino é bem mais baixo então no caso da minha viola isso também tem uma diferença uma questão pessoal às vezes você quer mais alto você quer mais baixo eu gosto mais baixo e deu uma ajustada nesse cavalete aqui desse violino vai deixar mais baixo violino aqui ó tá com quase três milímetros no me um pouquinho mais de quatro lá cinco no ré cinco no sol eu gosto do ajuste que ficou aqui mas essa é a primeira coisa né então essa coisa da altura vai influenciar no conforto se ficar uma altura muito grande vai você vai ter que fazer muita força para apertar né então imagina que tem tem aqui a altura como vocês podem ver se ele tiver muito alto na hora você tem que fazer muito esforço vai ficar cansativo não vai funcionar direito primeiro detalhe essa coisa de ter uma altura muito grande segundo detalhe a inclinação essa curvatura que vocês podem ver né tá vendo essa curvatura se eu não tiver uma bonha uma boa curvatura o que acaba acontecendo é que a gente perde e começa a ficar muito difícil de tocar tudo isso para facilitar tudo isso é como paletona os homens vão saber bem disso né você vai comprar um paletó numa loja ali na garbo na dourinhos e tal você vai ter que encontrar um paletó que vai ficar mais ou menos bom mas o paletó nunca fica zeradinho ajustado direitinho a e o instrumento funciona mais ou menos parecido só que instrumento você vai ter que ter performance nele precisa estar ajustado perfeitinho para facilitar a sua vida um paletó é uma coisa difícil né e vai lá e não fica ajustado o ideal seria o que levar no afaiate claro que isso custa muitas vezes mais mas no caso do instrumento aqui é um preço é um ajuste que vai fazer que vai durar muitos anos e que custa mais barato que você tem que comprar um instrumento então ajuste que vai custar sempre mais barato é difícil falar em valores assim mas é uma coisa que é extremamente necessária e que vale a pena que vai fazer muita diferença no seu estudo muitas vezes se você não está conseguindo tocar direito pode ser uma questão de ajuste por exemplo essa questão que eu falei da inclinação né tá vendo esse ângulo aqui eu preciso encostar e consigo tocar e nunca 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 esbarrar vou tocar mais pra cá que a corda mais mole vocês vão ver que vai ficar esbarrando esbarra muito né porque porque aqui é como se como se tivesse mais reto né bom então se o cavalete tiver muito reto você vai ficar você vai tocar né sei lá vai ficar tudo sujo tudo cheio de nota errada porque porque o cavalete não tá com uma inclinação suficiente não tem ângulo aqui pode ser o contrário também tá com um gol tão grande que tem que ficar fazendo um e aí como tá um bom ajuste aqui eu consigo fazer essa passagem aqui de uma música difícil isso né então precisa ter um ângulo bom se tiver um ângulo muito grande que ia ter que mexer assim ó um quilômetro de cotovelo pra não precisa então se tem um ângulo certinho é pouco esforço que você faz vocês verem que eu mexo pouco ângulo e eu consigo tocar com clareza tem limpeza no som essa limpeza é porque o ângulo tá bom se o ângulo tá muito assim vai sujar você não vai conseguir tocar nota por nota se o ângulo estiver muito grande você vai ter que assim o braço vai ter que virar uma musculação tocar não tem que ser uma musculação tocar é só tocar precisa ser uma coisa simples e fácil então essa é uma outra vantagem de ter o cavalete ajustado né outra coisa é que é o seguinte precisa preocupar também que com o tempo o cavalete às vezes ele pode acabar empenando às vezes ele entorta assim pra frente às vezes ele entorta pra trás geralmente pra frente porque a gente vai afinando a corda vai puxando pra frente o cavalete vai sempre escorregando pra frente o cavalete tanto do violino quanto da viola eu tô sempre sempre de olho aberto porque o cavalete a tendência é sempre cair pra frente então então opa ajustei depois um dia eu faço um vídeo explicando mais detalhadamente mas antes de você fazer isso você precisa ter o violino então falei cavalete é uma coisa que é importante Rodrigo Luthier falou que tem que usar o cavalete X, Y, Y, Z, não sei veio com o Luthier não dá pra ficar falando ah você precisa comprar tal cavalete porque o Rodrigo diz depende de várias coisas mas é melhor deixar esse assunto com o profissional que vai cuidar esse profissional que cuida que faz esse ajuste se chama Luthier vem do francês eu não lembro exatamente qual a palavra em francês mas é a laude a laude é tipo um antecessor do violão né o cara que constrói a laude em francês se chama Luthier italiano se fala acho que é Luthier só que se você não tem o H Luthier e aí fala Luteria Liuteria sei lá são tudo palavras estrangeiras que importa que você leve um profissional porque porque a gente tem essa questão do ângulo tem a questão da altura ah eu não falei não sei se eu falei se o cavalete estiver muito baixo quando você for trocar eu vou forçar vou dar um jeito que não é exatamente não é que está desajustado mas se estiver muito baixo vai acontecer uma coisa parecida com essa então a corda vai ficar batendo no espelho e vai fazer esse barulho né esse ruído porque o cavalete está muito baixo também eu tinha falado sobre a altura e a corda vocês podem ver que tem dois pontos de apoio o primeiro que é essa aqui que a gente chama de cavalete essa peça aqui é cavalete é uma peça que é solta então você bater vai cair né aliás é uma coisa que evite muito porque é um acidente e tanto né pode acabar machucando o instrumento pode cair uma peça tem solta aqui dentro não sei se vocês vão conseguir ver acho que dá pra ver também aqui né ó é uma peça essa peça que se você soltar o instrumento essa peça pode cair porque ela fica solta lá dentro tem esse ajuste dessa peça também que se chama alma é uma peça que fica aqui dentro isso quem faz o ajuste é o profissional é o luthier às vezes isso não vem ajustado direitinho de fábrica provavelmente não vem de fábrica você compra uma viola eagle violino eagle maves esse instrumento não vem ajustado você precisa levar ela no profissional pra ele ajustar essa peça aqui dentro que se chama alma tem um lugar tem não sei o que se você usar e essa alma tiver caído você vai quebrar seu instrumento então se cair essa pecinha aqui dentro ó tá vendo essa pecinha ela fica ajustada é um pininho que fica só por pressão se por algum motivo não tiver pressão esse pininho cair que a alma ficar caindo você vai quebrar seu instrumento você precisa soltar as cordas solta todas as cordas porque o cavalete vai acabar rachando essa pressão vai acabar rachando esse tampo aqui tá bom isso aqui é uma coisa bem fininha assim ó poucos milímetros assim bem fininho então nunca nunca use o instrumento se tiver sem a alma então você vai lá o luthier vai ajustar o cavalete vai ajustar a alma e eu falei a respeito da altura né uma coisa que facilita ou complica a altura é aqui essa peça aqui vai ficar um pouquinho desfocado né essa peça aqui que ela não é igual eu sei que é preta também mas isso aqui é uma peça que se chama espelho tá bom preto brilhante né espelho e aqui é uma coisa que se chama pestana tá bom é uma peça que se chama pestana não dá pra ver mas ela é separada é uma peça separada que tem e essa peça tem a a questão da altura que tem a altura certa se ficar muito alto assim vai virar uma musculação já vi muito violino muito instrumento que chega desajustado né aí você tem uma altura grande você vira uma musculação de dedo tá errado se ficar muito baixo eu suspeito que a minha viola tá muito baixo no lá olha o que acontece isso não acontece no ré mas o lá eu suspeito que seja isso tem outro fato que tá ela tá meio desfiadinha também mas eu acho que porque tá enfim precisa de corda nova precisa de um pequeno ajuste aqui na viola isso acaba deixando o som sujo quando toca com o arco aqui nesse caso não tá atrapalhando mas no pidicato sim no pidicato ó quando obelisco ó fica esse ruído esse ruído é porque a pestana tá muito baixa né a pestana aqui que ó ficou um pouquinho mais fácil de ver né então a pestana ficou muito baixa acaba tendo esse ruído uma outra questão que esqueci de falar quando falei do cavalete é a largura aqui né a largura que ficam as cordas tem uma largura certa se a gente deixar uma largura uma distância aqui entre as cordas muito grande vai complicar vai ficar difícil pra tocar então precisa ter uma largura correta um espaço bom se tiver muito separado você não vai conseguir as vezes você toca essa aqui então se tá muito separado o dedo não vai encostar é como se eu pegasse aqui né e aí não vai não vai né muita distância aqui vê como é sofrido experimenta tocar nessa região né justamente aqui é realmente não tem opção porque se mantiver muito junto aqui aí você não consegue tocar né por isso que ele fica um pouquinho mais largo mas tem uma distância correta qual é a distância correta Rodrigo? leva como profissional eu sou músico só tô falando como é importante ter um instrumento ajustado porque eu quando toco sinto essa diferença pega um instrumento ajustadinho fica fácil parece que o instrumento é bom ah porque é um instrumento fantástico na verdade as vezes o instrumento tá ajustado e o instrumento do seu amigo ele parece melhor que o seu só porque ele tá ajustado e o seu não está então precisa tomar cuidado com a distância aqui se tiver muito separado pode ser ruim muito junto também muito junto veja eu consigo tocar não falha né eu toco cada nota você ouve não fica ver isso e no violino também no violino também eu não vou conseguir tocar não é que eu estivesse tocando bem né mas eu baixei um monte de dedo aqui e a gente consegue ouvir nota por nota ver se o primeiro dedo mudando e o som muda então agora eu vou mudar aqui eu vou mudando tudo no meio e você consegue saber ah Rodrigo mudou aqui Rodrigo mudou ali as vezes você não sabe onde é mas você viu que mudou e não tem som sujo porque não fica não é isso você ouve tanto faz dá pra ouvir com clareza tá 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 isso acontece porque tem uma distância boa como tem uma distância boa aqui tanto aqui na pestana como aqui no cavalete é uma distância que já foi assim pesquisada padronizada e tal quando topo então é bem fácil isso eu acho que basicamente é é isso tem uma outra coisa que não interfere na hora de tocar mas interfere por exemplo quando você vai afinar você fala que o instrumento está desafinando né vocês podem ver que tá vendo essa peça aqui ó ela sai aqui tá vendo tá vendo que quase não tá sobrando assim tá bem ajustadinho perfeitinho né tá vendo é uma cravelha que já tá ajustada perfeito se você pega a cravelha lá e põe no buraco e tal e aí ela enfia demais ou tá de menos e ela vai ficar voltando ou vai ficar muito dura ou vai ficar o que vai acontecer ficar voltando você afina o instrumento ó o instrumento tá eu afinei mais cedo era umas 9 horas mas desafinou né uma pequena oscilaçãozinha às vezes é coisa da própria corda mas mudar assim aí voltou a cravelha soltou isso é porque a cravelha tá desajustada então tem um ajuste disso aqui também o profissional ele vai lá ele vai assim pegar como se fosse um eu não tenho a peça aqui em casa mas eu tenho uma coisa que é parecida vocês vão gostar isso aqui ó apontador sabe que isso aqui a gente usa pra lápis né isso aqui a gente põe o lápis e aponta e no caso da cravelha a cravelha é essa peça aqui que segura a corda né essa peça marrom aqui não sei se a luz dá pra ver parece que ela é meio preta mas na verdade é marrom essa aqui é preta com uma bolinha dourada né essa peça aqui ela se chama cravelha então ela precisa estar ajustada o furo também precisa estar ajustado né esse aqui é um instrumento mais antigo e tal aquele é um instrumento bem novo então tá bem já começa a ficar velha começa a entrar a cravelha fica dentro aí precisa o o lute fazer o ajuste essa viola tem uma afinação muito estável vamos conferir se tiver com uma afinação estável eu não afinei antes de começar o vídeo então se eu encostar e tá afinado quer dizer que a cravelha tá boa olha só que interessante eu encostei já soou afinadinho por que isso? porque a cravelha tá ajustada então como tá certinho ela não fica voltando à toa claro, outro dia em casa tava mais de 30 graus eu tenho um termômetro que tava mais de 30 graus dentro de casa vai acabar voltando isso vai acontecer mas quando tá muito calor hoje deve estar uns 25 graus tá tranquilo não vai ficar voltando à toa então tem esse detalhe também tem uma coisa que se passa um tipo de lubrificante especial alguns chamam de batom de cravelha que ajuda a segurar isso é o próprio luthier o próprio profissional que vende e ele vai passar quando ele fizer o ajuste no seu instrumento ele vai lubrificar as cravelhas tem uma solução caseira que é usar esse lápis aqui é um lápis 6B é um lápis que eu uso pra escrever é um lápis grosso ele é bem se desfaz assim não é um lápis durão é um lápis muito mole eu passo e costuma resolver tem gente que diz que fica muito mole que acaba voltando e tal o ideal é o batom de cravelha pra mim deu certo mas pra resolver um problema mais pontual né se é uma coisa que você vê que tá acontecendo você leva no luthier ele vai lá e vai fazer o ajuste porque ele é o profissional que vai cuidar desse problema meus instrumentos eu sempre levei em um profissional e sempre já vi ajustadinho o cravelha tá zeradinho acabou não me preocupo com isso então a dica que eu daria na hora de comprar é você levar a um profissional né a um luthier que ele vai fazer o ajuste do cavalete vai fazer o ajuste da pestana vai fazer o ajuste da alma olha a alma da viola aqui vocês estão vendo fica até mais fácil de enxergar aqui no caso da viola né então tem ajuste dessa peça eu já precisei fazer um ajuste aqui no braço que o braço não veio ajustado ele foi lá e deixou um pouco mais fino não tô muito satisfeito também quer uma coisa interessante sobre essa viola observa bem que ela tem uma peça preta aqui ó tá vendo aqui dentro tem um negócio preto tem uma chapa preta aqui dos dois lados tá vendo tem uma chapa preta isso é um remendo uma vez aconteceu um acidente comigo eu tinha colocado o instrumento aqui esse microfone eu usava ali preso no instrumento então ele ficou enganchado aqui e tem um transmissor aqui que é tudo por fio esse fio ficou na cintura eu levantei a viola veio caiu no chão quando caiu no chão rachou aqui no meu instagram tem foto e aqui no canal também tem tem um vídeo que eu conto a história do restaurante tem vários vídeos né e rachou isso aqui é o remendo da viola isso aqui é o remendo e ficou excelente o luchia tentou uma técnica que diferente que ele colou uma placa de fibra de carbono e tal uma cola especial eu falei olha faz conserta eu quero nunca mais me preocupar com isso foi o André Amaral que fez é um profissional muito bom assim não é dos mais baratos e é porque eu falei eu quero resolver o problema então levei em alguém que realmente é alto nível né mas tem muita gente então não precisa ser necessariamente no André ele é uma pessoa em quem eu confio bastante mas tem um monte de outros profissionais também que são muito bons que também vão atender a sua necessidade e eles vão socorrer você nesses momentos porque às vezes o instrumento acaba quebrando não joga fora o luchia muitas vezes vai conseguir salvar às vezes sim às vezes não na verdade às vezes vai ser aquela coisa do o carro com o do capota e o seguro deu perda total vai ficar mais caro com um certo do que comprar um não era o caso aqui não ficou assim baratinho tipo 50 reais mas também ficou um valor que eu achei razoável porque eu não ia jogar fora a minha viola eu gosto tanto da minha viola né então cuidem bem do instrumento de vocês e antes de cuidar compra e ajusta deixa ele ajustadinho bonitinho porque essa vai fazer muita diferença tem um monte de outros ajustes que os profissionais fazem também eu não vou saber explicar porque não é bem a minha área tem uma coisa do comprimento aqui e tal tem um monte de detalhes ali que ele vai te explicar na hora tá bom então é isso obrigado pela audiência tchau tchau